Tudo, já tudo ensinei Tudo, já tudo ensinei Mesmo que eu peguei, quando eu penso a você Mesmo que eu peguei, eu não me reviria Lunguayé 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 Tudo, já tudo ensinei E agora, já tudo ensinei Mesmo que eu peguei, quando eu penso a você Mesmo que eu peguei, eu não me reviria Tudo, já tudo ensinei E agora, já tudo ensinei Mesmo que eu peguei, quando eu penso a você Mesmo que eu peguei, eu não me reviria Lunguayé 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 E portanto, você sabia Combien de anos eu t'aimia Eu t'aimia, esta vez eu m'en vais Eu t'aimia, esta vez eu m'en vais Eu t'aimia, e portanto, você sabia Combien de anos eu t'aimia Eu t'aimia, esta vez eu m'en vais Eu t'aimia, esta vez eu m'en vais Eu t'aimia Compiti todo Maboco na Maboco Na Panama Panama Sismendo Anjos Música E maintenant c'est terminé Même si je pleure, quand je pense à toi Même si je pleure, je ne reviendrai pas Lungu ayer 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 Lungu ayer